Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Olá, começa agora mais um Abre Aspas. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2018 e nos destaques a crise migratória no Brasil, viu? A polícia fechou a fronteira com a Venezuela em Roraima após a ordem de juiz. A cesta básica recuou no mês de julho na região aqui do Vale do Paraíba e o preço estabilizou após a greve dos caminhoneiros. Ilha Bela recebe mais de 400 milhões de dólares de reais, né? De reais, na verdade, 400 milhões de reais neste ano e engorda o orçamento na cidade. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal, abre aspas. A edição desta terça-feira do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência pelo nosso facebook.com.br e depois, na íntegra, o conteúdo fica disponível no site spriomais.com.br A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Falamos ontem aqui da ciência e da educação ameaçadas. O anúncio de que o governo vai cortar 11% das verbas do MEC no orçamento do ano que vem caiu com uma bomba no meio acadêmico. Pós-graduandos terão suas bolsas cortadas. Essa é uma decisão que está nas mãos do presidente impopular, Michel Temer. Pois, até agora, os candidatos à presidência do espectro mais à direita não têm se sensibilizado nem um pouco com as pautas do ensino superior. Ao contrário. A campanha do candidato à presidência do Geraldo Alckmin teve de voltar atrás na sua proposta de cobrar mensalidade de estudantes em universidades públicas. Ele tinha se manifestado nessa direção durante a sabatina na Globo News. Disse que a cobrança deveria começar na pós-graduação. Um dos coordenadores da área de educação do programa do governo do Tucano, Eduardo de Pádua, disse correndo ontem ao Estadão que o governador se referia, na verdade, somente à pós-graduação lato senso, ou seja, à especialização, e não aos programas de mestrado e doutorado. Esse cenário de pressão contra a educação gratuita deverá ser constante nas propostas dos candidatos conservadores. Não à toa, alguns cientistas e professores tentam se candidatar para formar uma bancada da ciência, com deputados que possam brigar pela ciência, pela educação, pela tecnologia na mesma arena política. Não será fácil a eleição dessa bancada, mas o bom é que eles poderão expor a importância da educação e da ciência para o desenvolvimento do Brasil, que precisa resolver seus gravíssimos problemas sociais. A fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada na tarde de ontem, em segunda-feira, segundo o que informou a assessoria da Polícia Rodoviária Federal, lá em Roraima. O bloqueio é para venezuelanos e ocorre após a decisão da Justiça Federal local de suspender a entrada deles no Brasil pela fronteira. O juiz federal Hélder Girão Barreto concedeu uma liminar para proibir o ingresso e admissão dos venezuelanos na fronteira brasileira em Roraima. A decisão trata apenas da fronteira de Roraima e apenas de imigrantes venezuelanos. A liminar foi concedida depois que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal acionaram a Justiça contra um decreto do governo de Roraima que aumentou o rigor na segurança pública e nas forças policiais ali na fronteira, além de exigir passaporte válido para que os venezuelanos tenham acesso a serviços públicos no Brasil. A AGU e o MP alegam que o governo estadual não tem competência para tomar esse tipo de medida e que ela viola acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. No entanto, o juiz Barreto entendeu que o estado de Roraima não pode assumir sozinho o ônus provocado pela chegada de milhares de venezuelanos e determinou que a entrada deles pelo estado seja suspensa até que ocorra um equilíbrio entre o número de imigrantes que é interiorizado e os que pretendem entrar no país. No final da tarde de ontem, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no Supremo Tribunal para tentar derrubar essa liminar. O governo de Roraima divulgou nota considerando que a decisão é um sinal claro de que a sua postura está com sucesso garantindo que o povo de Roraima tenha prioridade nesse debate. A nota também acusa o governo federal de se omitir. Definidas as coligações para a campanha eleitoral deste ano, o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, terá direito a mais tempo de TV que outros cinco rivais somados. Lula, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Ciro Gomes e Marina Silva. Ao todo o segundo levantamento, com base em estudos de analistas do banco BTG Pactual, a Alckmin terá direito a seis minutos e três segundos de tempo de TV em cada bloco de propaganda, cujo tempo total é de doze minutos e trinta segundos. Juntos, Lula do PT, Henrique Meirelles do MDB, Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT e Marina Silva da Rede terão direito a cinco minutos e sete segundos. O Tribunal Superior Eleitoral informou que só irá definir os tempos oficiais após o dia 15 deste mês, quando acaba o prazo para o registro das candidaturas. E treze candidatos e seus vices confirmaram que vão disputar a presidência. Segundo a legislação, as chapas completas com os candidatos, vices, alianças ou coligações tinham de ser oficializadas até ontem na Justiça Eleitoral. O candidato à presidência pelo Podemos é Álvaro Dias. O vice é Paulo Rabelo de Castro, do PSC. O patriota apresentou Cabo Daciolo como candidato à presidência e Suelene Balduino Nascimento como vice do mesmo partido. Pelo PDT, o candidato à presidência é Ciro Gomes. A vice é Cátia Abreu, também no PDT. O candidato à presidência pelo PSDB é Geraldo Alckmin e a vice é Ana Amélia, do PP. A chapa do PSOL tem Guilherme Boulos como candidato à presidência e Sônia Guajajara como vice pelo mesmo partido. Henrique Meirelles é o candidato à presidência pelo MDB, que tem Germano Rigoto como candidato à vice, também do MDB. Jair Bolsonaro é o candidato à presidência pelo PSL. O vice é o general Hamilton Mourão, do PRTB. O Partido Novo apresentou João Almoedo como candidato à presidência e Christian Lobauer como vice. João Goulart Filho é o candidato à presidência do PPL, que tem como vice Léo Alves, também do mesmo partido. A Democracia Cristã tem José Maria Imael como candidato à presidência e Elvio Costa como vice pelo mesmo partido. Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato na chapa do PT, que tem Fernando Haddad, como vice. Marina Silva é a candidata à presidência pela rede. O vice é Eduardo Jorge, do PV. O PSTU apresentou Vera Lúcia como candidata à presidência. O vice é o momento de você escolher direitinho e acompanhar todas as propostas de cada candidato à presidência da República. Bom, continuando aqui com as informações, o Supremo Tribunal Federal terminou ontem a audiência pública que debateu a possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Os argumentos pró e contras iniciaram na sexta-feira última e vão servir de base para o voto da ministra Rosa Weber, que é relatora de um caso que será julgado pelo STF. Ontem, o debate foi retomado com as oitivas de teólogos e representantes de instituições religiosas. Representantes de instituições a favor da descriminalização disseram que punir mulheres por cometerem aborto vai contra tratados internacionais de direitos humanos em que o país é signatário. Ressaltaram ainda que houve redução da mortalidade materna em países onde a prática não é crime. Todo o cenário de discriminação de determinados grupos de mulheres e meninas aqui exposto em decorrência da proibição do aborto voluntário viola o princípio da não discriminação, que é internacionalmente reconhecido como norma de Ius Cogens. O Estado brasileiro ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos assumindo a obrigação de não discriminação. O senador da República, Magno Malta, se posicionou contra a descriminalização do aborto. O parlamentar defendeu que a vida começa a partir da concepção. Não é um contra o outro. Não é quem sabe mais sobre embrião, o outro que sabe menos. Ou é aquele que é dono do seu corpo e manda no seu corpo, porque a mulher faz o que quer com o corpo. Você faz o que quer com o corpo e corta o dedo. Mas o feto não é um dedo, não é o cabelo. Corte o cabelo, corte a unha, mas é a vida. Em seguida, a audiência contou com a exposição de defensoras públicas da União e também dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com base em casos em que elas já atuaram, elas contaram histórias e também traçaram o perfil das mulheres que decidem interromper a gravidez. Segundo elas, a maioria é pobre, negra e de baixa escolaridade. Outras entidades também defenderam que descriminalizar o aborto pode contribuir para a garantia dos direitos individuais das mulheres. No caso em tela, o dano social tem início antes mesmo da imposição da sanção penal, vez que a criminalização primária fortalece a estigmatização e marginalização das mulheres que optam pela interrupção voluntária da gravidez. O advogado José Paulo Veloso voltou a defender que já existe vida no feto de 12 semanas e por isso é contrário ao aborto. O representante do estado de Sergipe também destacou que a lei vigente deve ser mantida. A mulher não está falando em cortar o seu próprio braço e há patologias em mulheres e homens que chegam ao hospital querendo mutilar o seu braço. E o que os médicos fazem? Não fazem. É lógico que não fazem. Ah, mas aí é a minha autonomia? É a minha liberdade? Não, mas o médico compreende que aquela autonomia não é boa para a saúde. Médicos existem para salvar vidas. Quem mata é carrasco. Médico salva. A cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, recebeu 449 milhões de reais em royalties do petróleo no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Tesouro Nacional. O arquipélago é um dos líderes de arrecadação com benefícios, sendo responsável sozinho por uma fatia de 26% do repasse total investido na economia estadual. O repasse foi de 1,7 bilhões desde o início do ano. Com a economia voltada para a pesca e o turismo, o royalty é uma das bases do orçamento da prefeitura de Ilhabela, sendo atualmente cerca de 70% da receita do município. Os royalties são os valores em dinheiros pagos pelas empresas exploradoras do petróleo aos governos dos locais produtores, que são municípios, estados e união, para ter direito à exploração do petróleo. Ilhabela está próxima aos campos petrolíferos de Lapa e Sapinhoá, na Baía de Santos. Com o início das atividades em Sapinhoá, o valor repassado à cidade teve um boom em 2013. De acordo com os dados da prefeitura, em 2013, o orçamento anual do município era de 168,4 milhões de reais. O repasse dos royalties correspondia a 36%, totalizando 61,7 milhões. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes e, como comparação, a cidade aparecida, que tenha a mesma quantidade de número de habitantes, tem orçamento estimado em 112 milhões de reais para este ano. A cesta básica ficou 2,90% mais barata no mês de julho aqui na região do Vale do Paraíba. Em relação ao mês anterior, a queda representa a estabilidade dos preços dos produtos após a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias a partir do fim de maio. A paralisação resultou em 3,1% de aumento no custo da cesta entre maio e junho. O recuo no custo médio da cesta em julho foi apontado pela pesquisa feita pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, a Universidade de Taubaté, divulgada ontem. O levantamento de preços é feito em supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Essa foi a maior queda para um único mês desde o início da série histórica, em 1996. A cebola foi o produto que teve a maior retração no preço, de 43,8% em julho. A maior elevação no mês passado foi o preço do queijo, com alta de 4,9%. Falando de economia, vamos aos indicadores econômicos. Na sua tela aparecem aí as cotações. O dólar comercial encerrou ontem cotado a R$ 3,73, com uma alta de 0,64%. Já o dólar turismo fechou ontem cotado a R$ 3,93, com 0,51% de alta. A Bovespa encerrou o pregão ontem com queda de 0,47%. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pediu que o Brasil adote medidas cautelares de proteção para Mônica Tereza Benício, que é viúva de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada no dia 14 de março. A viúva da vereadora Marielle Franco, Mônica Benício, chegou aqui por volta de 3 da tarde na divisão de homicídios da capital. Ela veio prestar depoimento ao delegado Giniton Lages, que é responsável pela investigação da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Após receber ameaças, Mônica apelou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pertence à Organização dos Estados Americanos, OEA. O caso foi analisado e este solicitou que o governo federal adote medidas para garantir a segurança da viúva de Marielle. Os assassinatos que chocaram o país ocorreram no dia 14 de março. Até o momento, ninguém foi indiciado. A investigação ocorre sob sigilo. E a Polícia Civil prendeu na noite de ontem a Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Pati Bumbum. Ela foi detida na casa dela, no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio. No local foram apreendidas produtos para preenchimento dos lábios e silicones. A maçoterapeuta Patrícia Silva dos Santos foi presa nesta manhã em uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Patrícia, também conhecida como Pati Bumbum, é investigada pela morte da modelo Mayara Santos e por realizar procedimentos estéticos irregulares. Ela foi presa em casa, no bairro da Curicica, na zona oeste do Rio. Pati Bumbum já havia sido presa anteriormente pelo exercício ilegal de medicina e respondia em liberdade. Na casa dela, hoje foram encontrados ácido hialurônico, seringas e silicone industrial. Valéria dos Santos Reis também foi alvo da operação de hoje e é considerada foragida da justiça. De acordo com as investigações da polícia, Valéria e Patrícia agiam juntas há aproximadamente três anos. Pati Bumbum nega todas as acusações. Muito bem, oito horas e dois minutos, você acompanha ao vivo, sempre a partir das sete e meia da manhã, o Jornal Abre Aspas pelo Facebook, facebook.com.br e depois na íntegra o conteúdo está lá no nosso site, spriomais.com.br. Obrigado pela sua audiência, viu? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco retornamos. Jornal Abre Aspas Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira e você que nos acompanha com imagem e som pelas redes sociais já percebeu a presença do Cristiano Pinto Ferreira, que é candidato a deputado estadual aqui na região pelo PROS, ao qual eu quero agradecer, viu Cristiano, a sua vinda aqui em nossos estúdios, um bom dia para você. Para mim é um prazer estar aqui, obrigado Rodrigo pela oportunidade, também ao Maurício, nosso grande empreendedor, nosso parceiro da comunicação. Muito bem, já já a gente começa esse bate-papo, vamos falar sobre as propostas, o que a RM Vale necessita de urgência e o que pode ser colocado aí nessa questão. Mas antes, vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região. Quem vai falar sobre o tempo é a Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Olá, Rodrigo Fernandes. Após a passagem de uma frente fria, a terça-feira começa instável em São Paulo, com chuva fraca e isolada e temperatura mínima de 12 graus. A previsão é de que esta chuva continue ao longo do dia, sendo de intensidade fraca e em pontos isolados. O céu estará nublado e encoberto e as temperaturas estarão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima de 17 graus na capital paulista, litoral norte e alto Tietê e 15 graus nas regiões da Serra da Montiqueira e Vale do Paraíba. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado Cristiane pelas informações e vamos então iniciando aqui essa entrevista com o candidato a deputado mais uma vez. Obrigado Cristiano pela presença. Queria já começar, Cristiano, fazendo uma pergunta que eu tenho sempre feito aqui, quando um postulante vem aqui aos nossos estúdios, questionando o que te motiva, o que motiva a se lançar como candidato a deputado, principalmente nesse período em que as eleições, em período em que a política está bastante conturbada. Bem, primeiro eu entendo que democracia é a principal alternância de poder, política não é profissão. Eu estive vereador em São José dos Campos de 2000 a 2012. Na época, por 12 anos, ocupei a cadeira de vereador em São José dos Campos. Em 2012 eu não fui candidato à reeleição a vereador e naquele pleito de 2012 eu disputei o cargo de prefeito em São José dos Campos. Passada aquela eleição, eu fui o terceiro na disputa eleitoral, aprendi muito, as pessoas falam, pô, perdeu, não é perdi, na vida a gente aprende, eu aprendi muito naquela eleição e por seis anos eu me afastei da vida pública. Por cinco anos eu estive no Grupo Bandeirantes de Comunicação, fazendo um programa de defesa do consumidor e há um ano e meio eu faço um programa diário de rádio pelas manhãs. E na rádio, o que aconteceu? Uma vez que você está aqui, vocês estão na comunicação, vem muita demanda da sociedade de problemas locais. Nós começamos a perceber que no Vale do Paraíba falta de tudo, né? Falta desde uma sematropina, que é um remédio que chama que é um hormônio do crescimento, né? Que diariamente nós recebíamos ligação de pessoas do Vale do Paraíba dizendo, olha, a minha filha precisa tomar esse hormônio e não tem o hormônio em São José dos Campos. E aí a gente começa a ir atrás e começa a procurar entender o que está acontecendo. O hormônio não vinha para São José dos Campos simplesmente porque não tinha um freezer para que o remédio fosse armazenado aqui em São José dos Campos, né? Então, em São José dos Campos e no Vale do Paraíba eu costumo dizer que falta de tudo. Desde o hormônio do crescimento, que é uma obrigação do governo do Estado, até a segurança pública, que infelizmente a população está morrendo nas ruas de São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba. Segundo a região mais violenta do Estado de São Paulo, segundo a região mais violenta do Estado de São Paulo, e que o governo do Estado não devolve para cá nem um terço do que o Vale realmente contribui. O Vale do Paraíba contribui com os bilhões de orçamento do Estado de São Paulo em 10%. Ou seja, tudo que o Estado de São Paulo arrecada, 10% vem do Vale do Paraíba. E na hora da divisão de viatura, vamos dizer, vamos pegar um ponto. O governo do Estado compra 100 viaturas. Então, se a gente contribui com 10%, no mínimo, 10 viaturas deveriam vir para São José dos Campos. E nos últimos anos não foi isso que aconteceu. De cada 100 viaturas, 5 vieram para cá. Outras regiões do Estado de São Paulo estão levando 5% do nosso direito, que são 5 viaturas. São regiões que têm mais representatividade. Então, acho que a primeira campanha é que a população daqui vote nos candidatos daqui. Existe uma enorme idade de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, e que a gente pede nesse primeiro momento que a população daqui vote nos candidatos daqui. Em segundo momento, que a população vai votar. Porque aquela história que 51% não votar, não vai ter eleição, vai ser anulada, isso é mentira. Alguém será eleito. Já que alguém será eleito, nada melhor que a população escolha candidatos daqui para que o Vale do Paraíba tenha representatividade. O Vale do Paraíba tem total condições de eleger 5 deputados federais, 5 deputados estaduais, para situações vergonhosas como essa, com a simples falta de um remédio, não aconteça mais. Aqui falta de tudo. Desde um remédio até segurança pública. Mas, no caso, essa questão está relacionada... Ao longo do tempo desse um ano e meio de rádio, de tanto ouvir as pessoas ligarem, pedindo ajuda, a gente anda pelas ruas da cidade, eu sou nascido e criado aqui, e aqueles pedidos, olha, volta porque está muito abandonado, precisa de apoio, as coisas estão largadas. Nós decidimos voltar, depois de seis anos, com algumas propostas inovadoras, porque eu entendo que o Vale do Paraíba ia ser melhor representado. Aí eu queria entrar no primeiro dos pontos, do político profissional. Eu assumi um compromisso, foi um dos primeiros compromissos que eu assumi dentro de um grupo de trabalho que nós temos, porque eu entendo que a campanha não pode ser só de si próprio, a campanha tem que ser de um grupo, tem que ser de uma cidade. Eu entendo que o deputado hoje ganha aproximadamente 30 mil reais de salário, um salário razoável, mas o deputado não pode ganhar mais que um policial militar e que um professor. Não acho justo. Eu sou professor universitário, dou aula de direito, eu sei o quanto rala um professor e o quanto é importante um professor na formação não só do jovem, mas também dos profissionais. E o policial militar, principalmente nas ruas do Vale do Paraíba, você vê. Esse final de semana, se eu não me engano, no último sábado, na região leste de São José, um policial à paisana dentro do ônibus, ele evitou um assalto ao ônibus, levando a óbito um assaltante e o outro foi baleado e está hospitalizado. Pena que ele morreu também, ou seja, um a menos para o Estado alimentar. Mas não é justo um deputado ganhar mais que um policial e ganhar mais que um professor. Então eu assumi um compromisso. Durante alguns anos eu advoguei para o GAC, que é o Hospital da Criança com Câncer, aqui em São José dos Campos, que tem um trabalho importante. Nesse momento o GAC passa por uma crise das mais difíceis. Hoje no GAC tem 35 crianças precisando de um remédio, de uma ampola, que custa 6 mil reais por mês e o SUS cortou. Então, sendo eleito, do salário de 30 mil, a minha proposta é tirar 5 mil para bancar as despesas do mandato e 25 mil reais por mês a gente vai doar ao Hospital do GAC e outras instituições da cidade que fazem um trabalho tão importante, até porque a política não é profissão e eu vou continuar advogando, vou continuar dando aula e vou continuar tocando a minha vida. Você deve levar isso para a Assembleia, por exemplo, de diminuir a questão do salário, diminuir a certos benefícios. A gente sabe como funciona. O ideal seria que o salário do professor e o salário do policial militar fosse um salário melhor, que fosse equiparado ao salário do deputado, mas a gente sabe que não vai conseguir. Então não dá mais justo que eu fazer a minha parte, a minha contribuição. Uma vez eleito, vamos pegar lá 25 mil reais e vamos doar ao GAC e a outras entidades sociais da cidade e da região, que creio que precisam muito mais, até porque eu, a minha proposta é de cumprir apenas um mandato, por isso, novamente eu reafirmo política para mim, não é profissão. Vou continuar advogando, continuar dando aula e tocando a minha vida e servindo a população do Vale do Paraíba. Bom, você tem falado, você falou da questão da segurança e é uma bandeira que você tem levantado nas redes sociais. Eu venho acompanhando a questão de várias propostas. Final de semana trágico, o senhor José dos Campos. Os números oficiais do governo atestam para uma diminuição na violência, mas aqui a sensação não é essa, nas ruas e tudo mais. De fato, quais são os pontos, quais são as propostas, o que pode ajudar a melhorar? Existem pequenas coisas, entre aspas, são atitudes que podem ajudar e muito. A Tamoios, a Carvalho Pinto e a rodovia Presidente Dutra são corredores de transporte de drogas e armas. E as três rodovias não são monitoradas, elas são monitoradas apenas na questão da velocidade dos veículos. Ela não tem nenhum tipo de monitoramento de placas e segurança pública. Então, acho que já passou do momento, a rodovia Presidente Dutra parece que fica em um, dois milhões de reais e o monitoramento da rodovia como um todo. Deputados federais conseguem emendas de algo de em torno de 50 milhões de reais ao longo do mandato. Aí o questionamento, por que a rodovia Dutra não é monitorada? Por que a Tamoios não é monitorada? Por que a Carvalho Pinto não é monitorada? Paraibuno viveu novamente esse final de semana um palco de faroeste, de bang bang. Pela terceira vez nesse ano, antes acho que foi a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, Banco do Brasil e Santander, esse final de semana eu acho que foi o Bradesco, foi, simplesmente explodiram o banco em Paraibuna, os caras caem para Tamoios e ninguém sabe mais nada para onde vai. Então as cidades, elas têm que ter portais nas entradas e nas saídas, esses portais têm que ser monitorados e ao mesmo tempo as rodovias têm que ser monitoradas. A ideia é monitorar as rodovias, Tamoios, Carvalho Pinto e Dutra, monitorar as entradas e saídas das cidades e tentar criar um grande COE regional ligado à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária, que terá acesso, já há tecnologia para isso, que terá acesso no mesmo momento do que está acontecendo nessas cidades. A cada cinco minutos um crime acontece em nossa região, a cada dez minutos um crime grave acontece, um estupro, um homicídio. Esse ano foram 43 mil boletins de ocorrência aqui no Vale do Praíba, fora aqueles números que muitas das pessoas são assaltadas, são furtadas, estupro que cresce diariamente e que não é feito boletim de ocorrência. No caso do estupro eu vou citar um caso, na última sexta-feira eu acompanhei com um advogado um caso de uma senhora, de uma jovem senhora, de uma jovem mãe da região leste de São José dos Campos, que pegando um aplicativo, saindo de um bairro da região leste, indo para um outro bairro onde a mãe dela morava, e neste caminho ela foi anunciada um assalto. No porta-mala do carro estava o motorista do aplicativo e quem estava dirigindo o carro era um assaltante, que andou com ela desde as dez e meia da noite até as seis e meia da manhã. Foi em várias cidades, entrou e saiu de várias cidades sem monitoramento de placa alguma, sem nada. E seis horas da manhã ele encostou o carro literalmente no linguajar popular deles, numa quebrada, num mocó de periferia, e encostou a arma nela e falou, ou agora você pratica um ato sexual comigo ou você vai morrer aqui. Isso tudo na frente de uma criança de três anos de idade, porque a criança estava junto. É um dos crimes mais graves que tem, é uma ofensa não só física, mas é uma ofensa na honra da pessoa. E no sábado de manhã, quando a família fez contato, nós fizemos o boletim no terceiro distrito policial, lá no bairro 31 de Março. Fomos muito bem atendidos pelo policial de plantão, pelos policiais. Só que ela chegou para noticiar o estupro na frente de outros homens, outras pessoas. Não teve, digamos assim, o atendimento correto deveria ser na Delegacia de Defesa da Mulher. Delegacia de Defesa da Mulher deveria ficar aberta 24 horas por dia, sete dias por semana. São José dos Campos, uma cidade com quase três bilhões de reais de orçamento, não tem uma rede de atendimento à mulher. Você chega na delegacia, deveria ter uma psicóloga, uma enfermeira, para dar o primeiro atendimento, não só físico, mas também aquele atendimento psicológico que a mulher precisa, naquele momento que ela acaba de ser violentada, não tem uma grande rede de atendimento. Aí a grande pergunta, por que a delegacia não fica aberta 24 horas, sete dias por semana? Não fica porque o Vale do Paraíba não tem força política. Será que é muito difícil o deputado ir lá na porta do governador e falar, olha, a delegacia tem que ficar aberta, a gente precisa de mais policiais, a gente precisa de mais delegados sendo eleito, sem sombra de dúvida alguma. O primeiro ato é trabalhar pela delegacia da mulher, fica aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, para que as mulheres de São José dos Campos e do Vale do Paraíba tenham, no mínimo, um pouco mais de segurança e respeito no momento que ela mais precisa. Alguns problemas levantados aqui, que a gente vem acompanhando e que você vem percebendo também com destaque, com retorno que a população te dá, isso é de uma falta de, então, de, você considera que uma falta de representatividade dos atuais políticos que estão aqui, dos atuais deputados federais e estaduais da região do Vale do Paraíba? Sim, total falta de representatividade. Eu estive vereador, eu estive no exilativo durante 12 anos. Sei muito bem como funciona. Quando a comunidade vinha, porque, na realidade, a gente acaba sendo porta-voza de comunidades, e na minha época, de comunidades de São José dos Campos, quando a comunidade me procurava pedindo um benefício para aquela localidade, logicamente, a gente abria um diálogo com o chefe do executivo, com o prefeito da época, e entendendo a necessidade, a gente ficava no pé até que aquilo acontecesse. Eu sou focado, eu sou centrado, eu anoto tudo e persigo, eu sou perseguidor de metas. Eu vou até dar certo. Eu acho que isso falta ao Vale do Paraíba. A gente não precisa de deputado bonzinho, que sorri para todos, a gente precisa de quem faça, quem cumpra metas. E uma das primeiras metas é a Delegacia da Mulher, aberta 24 horas por dia para atender a nossa mulher, que realmente precisa. No Brasil, hoje, são 500 mulheres vítimas de violência doméstica por hora. Aliás, hoje, hoje completa mais um ano da Lei Maria da Penha, que é uma lei importante, só que muitas mulheres ainda sofrem caladas nos lares, apanham, tomam tapa na cara, e desculpa o termo, mas é cusparada na cara todos os dias, xingada de todos os nomes, não tem para quem pedir ajuda, porque se for na Delegacia, a Delegacia está fechada e não tem uma ampla rede de atendimento. A mulher vítima de violência não tem um lar que ela possa ficar segura com os filhos para poder buscar uma alternativa. Muitas vezes, eu tenho no meu escritório brincando uns 600 processos de violência, de agressão, e por aí vai, de estupro, e das coisas mais piores. Em muitos casos, a gente percebe que a mulher aguentou até o limite que ela aguentou, porque ela não tinha para quem pedir ajuda e não tinha onde ir, não tinha um lar para ela poder passar a noite com os filhos. É, ano eleitoral é sempre tomar cuidado com esses dados oficiais, enfim, você bem sabe a questão do que você vive, no dia a dia que você vive. Eu falo porque eu vivo isso, como advogado eu vivo isso, no meu escritório eu tenho 80%, tranquilamente 80% dos processos são de mulheres, muitos casos de pensão alimentícia, e a população do Vale do Paraíba pode ter certeza, uma vez eleito, eu vou ser um voraz defensor das mulheres e da Delegacia Aberta, do direito à pensão alimentícia, de um melhor atendimento na Defensoria Pública, não que não atenda bem, não tem condições de atender toda a demanda que tem, é uma demanda gigantesca na Defensoria Pública, que não consegue atender toda a demanda da sociedade, principalmente das mulheres em busca da pensão alimentícia, que é um direito da criança, não é nenhum favor do pai, acho que não é nem ato de amor, é obrigação do pai pagar a pensão alimentícia. Agradecer a audiência, a Adriana Silva mandou uma pergunta aqui pelo Facebook, Cristiano, falando sobre a questão do ML de São José dos Campos. Ela relata aqui que a mãe dela faleceu e demorou mais de 10 horas para liberar o corpo, pois nossa cidade só tem um médico legista e no dia teve ocorrência em Jacarei, e o mesmo atende lá também. Como eles do próprio ML falou que vivo de prioridade, enfim, um descaso com a família, essa indignação da Adriana Silva, você esteve também no ML relatando isso? Na semana passada, o problema, aí novamente, quando eu falo que no Vale do Paraíba falta de uma sematropina, que é de um hormônio do crescimento, a segurança pública, falta muito mais. O ML há cinco meses, se fosse cinco dias, um mês, um mês ainda acho que é demais, mas há cinco meses o ML tem problema estrutural. Tem uma sala lá que chama Podrão, que é a sala onde são recolhidos os corpos, que são encontrados pelas ruas da cidade, do Vale do Paraíba, vão para aquela sala para que seja feito todo o exame, todo o procedimento policial. Aquela sala não tem ar-condicionado há cinco meses. Sabe o que acontece? A porta da sala da frente e do fundo fica aberta, quem vai no hospital municipal pelo fundo, no estacionamento, vê a porta aberta e chega a visualizar corpos lá dentro, e quem passa na calçada do ML acaba sentindo o cheiro que exala do ML. Os policiais que ali trabalham, eles não têm condições alguma. Tanto que me ligaram, que a gente foi lá, porque estão há cinco meses sem ar-condicionado. Cinco meses sem ar-condicionado. Aí eu pergunto, uma cidade com quase três bilhões de reais de orçamento, não tem capacidade para resolver um ar-condicionado? Um Vale do Paraíba, uma região tão importante, aqui se produz de parafuso o avião, não tem o maldito de um deputado para ir lá na porta do governador e falar, olha, tem que criar vergonha na cara para arrumar o ar-condicionado, para os policiais trabalharem e atender muito bem a população, porque é falta de respeito com a população, falta de respeito com o policial, é falta de respeito com aquele corpo que está ali, com a família daquele corpo que está ali. Então é total abandono. No caso do ML, no último sábado, essa senhora, essa jovem senhora que eu estava acompanhando no caso do estupro, ela saiu da delegacia, foi fazer todos os procedimentos legais no hospital, e em torno de uma hora, duas horas da tarde, ela saiu do hospital para ir para o ML. Graças aos nossos relacionamentos, a médica iria embora no comecinho da tarde e ia voltar às sete horas da noite. O período dela descansa, seis horas, sete horas, creio eu. Essa jovem senhora ia ficar seis, sete horas no ML esperando para fazer o exame, porque só tinha uma médica. A culpa não é da médica, a culpa não é do policial, a culpa é que o Vale do Paraíba não tem representatividade e os que aí estão hoje não cobram nada. Os que aí estão hoje acham que já estão acomodados, já estão acostumados, e não tem aquele, no linguajar popular, aquele sangue no olho para defender a população do Vale do Paraíba que sofre diariamente nas ruas do Vale do Paraíba, nas ruas de nossas cidades. Para finalizarmos, Cristiano... A Adriana, a gente lamenta a Adriana e pode ter certeza. Uma vez eleito, situações como essa você não verá mais. Queria que você passasse uma mensagem. Eu acho que a população está um pouco desacreditada com a política e tem razão em termos de... Por culpa de alguns políticos, mas não são todos. Por culpa de práticas, né? Por culpa de práticas, por culpa até de vícios, de círculos viciosos que existem no Congresso, na Câmara, enfim. O que você vai trazer de novo? O que você vai fazer para que isso mude, para que essa sensação de incredibilidade mude? A população pode ter certeza que terá um deputado presente diariamente nos dias-dias da cidade do Vale do Paraíba. Quem me conhece sabe que eu não me furto de debate algum. Pelo contrário, eu vou ao encontro do problema porque eu sei que a população precisa de ajuda. Foi assim esse final de semana, no caso de uma criança que tem acompanhado, que morreu espancada, infelizmente, morreu na manhã de ontem aqui em São José dos Campos, no caso dessa senhora do estupro, no caso do policial militar, que nós procuramos dar apoio para ele no sábado à noite, porque, não sei se você sabe, o policial militar, mesmo em trabalho ou não, quando ele tira a vítima de um assaltante, ele é processado pelo Estado. Eu acho que esse policial militar tem que ser homenageado pela cidade. Eu tenho por característica, até por formação profissional, de um encontro ao problema para tentar resolver. Eu acho que é assim que tem que ser. A população do Vale do Baribe pode ter certeza que terá um deputado presente, não um deputado que fica no gabinete trancado atrás de uma mesa. Não terá aquele deputado que aparece somente a cada quatro anos, até porque eu estarei no dia a dia da cidade, num outro grupo de comunicação, para que a população realmente possa cobrar, e vou estar circulando aos demais órgãos de comunicação, para que a população realmente possa cobrar e possa acompanhar, porque eu acho que tem que ser assim. Na campanha a gente promete uma série de coisas, e depois tem que cumprir. Cristiano, obrigado. Bom ano eleitoral, bons trabalhos. Obrigado pela disposição. Agradeço a oportunidade. Novamente, cumprimentar o Maurício pelo empreendedorismo. Comunicação é extremamente importante. Hoje, conteúdo é tudo. Conteúdo é tudo e a população precisa de bons conteúdos. Como eu sei que o Maurício tem por característica dele aqui na rádio, aqui no programa de vocês, na SP Rio+, Muito bem. Obrigado, Cristiano. A gente vai para um breve intervalo, mas você permaneça conosco na audiência, porque na volta tem informações do esporte. Jornal Abre Aspas Jornal Abre Aspas E retornando com a edição do Abre Aspas desta terça-feira, e vamos falar de esportes. Linha de Frente A Linha de Frente é com o Ail Marques. Aliás, hoje tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores. Ail Marques trazendo as informações ao vivo para a gente. Muito bom dia, Ail. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia a você que está nos acompanhando agora. Olha, Rodrigo, ontem tivemos de tudo lá em Minas Gerais, na Independência, na última partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Internacional, com o gol do Edenilson, acabou vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0. Teve chuva de granizo, parou o jogo. O campo ficou completamente branco, ficou até... A imagem é até bonita. Se não fosse dolorosa na hora que os jogadores estavam jogando, aquela pedra caindo na cabeça e nas costas. Aí todo mundo correu, aguardou, parou. Quando eles retornaram, que eles iam jogar novamente, acabou a luz. E aí ficou mais 20 e tantos minutos parados lá ontem. E aí eu acho que nessa... Nesse liga e desliga aí, nesse play, acabou aí dando um probleminha para o Atlético Mineiro, que não conseguiu se encontrar. E o Atlético Mineiro acabou perdendo a oportunidade de ficar ali, olha, na ponta da tabela mesmo, junto com o São Paulo e com o Flamengo, que o Internacional conseguiu. O Atlético Mineiro chegaria a 30 pontos, ficaria a 5 do São Paulo, que é líder agora. Mas o Internacional aproveitou melhor, chegou a 32, está a 2 pontos do Flamengo e a 3 pontos do São Paulo. Ou seja, apenas uma vitória aí e o Internacional chega na liderança do Campeonato Brasileiro. Bem, você falou sobre a rodada de hoje. Nós temos um jogo apenas, envolvendo um brasileiro na Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense, que fez a lição de casa, pela Sul-Americana. Tinha vencido o seu jogo na Sul-Americana. Conseguiu aí fazer 2x0 diante do Penharol lá na Arena da Baixada, na semana retrasada. Vai jogar hoje lá no Campeão del Siglo, no Uruguai, contra o Penharol. E pode até perder por um gol de diferença. O jogo acontece às 19h30. É o único jogo hoje da Sul-Americana. Já pela Libertadores da América, muda tudo, né? Nós teremos uma rodada completa nesse meio de semana. Começa hoje a fase de oitavas de final e muitos confrontos aí importantes. Bem, vamos começar com um confronto envolvendo o brasileiro nessa terça-feira. O Grêmio vai encarar aí a equipe do Estudiantes de La Plata. lá em La Plata, na Argentina. O jogo acontece às 21h45. Jogo de ida aí das oitavas de final da Libertadores da América. Já os demais jogos, o Atlético Tucumã vai enfrentar o Atlético Nacional na quinta-feira, dia 9. O Corinthians joga contra o Colo-Colo quarta-feira, no Santiago Monumental. O Serro Portenho recebe o Palmeiras também na quinta-feira às 9h45 da noite. Flamengo e Cruzeiro o único clássico nacional nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogam no Maracanã quarta-feira também às 21h45. Lembrando que o Flamengo não terá o Paquetá que está suspenso. E o Boca Juniors recebe o Libertado Paraguai em La Bombonera às 19h30 também desta quarta-feira pela Libertadores da América. Agora o que chamou a atenção do mundo ontem com relação ao futebol não foi nada disso. Foi o comercial lançado pela patrocinadora do Cristiano Ronaldo tirando aí uma onda com a questão da queda do Neymar. O cabelo não cai lá aquela história toda. Depois daquela onda da Gillette lá que fez aquele vídeo para o Neymar um vídeo comercial que ele dizia que caiu mas que é um jovem é um homem de 26 anos que cria vergonha na cara Neymar e o Cristiano Ronaldo respondeu ontem sutilmente uma propaganda se tiver oportunidade assistam a propaganda primeiro a do Neymar do patrocinador Neymar falando quando ele caiu que vai se levantar aquela história toda e depois a do Cristiano Ronaldo ontem ficou bem legal ficou bem sutil a pancada viu aquela pancada bem pesada na cabeça do Neymar mais uma mais uma e ontem para ajudar o Mano Menezes no programa da Rede Globo da Sport TV o Bem Amigos ele falou que o Neymar prejudicou o centroavante pela maneira que ele joga não que ele seja ruim tem que entender o contexto mas ele disse claramente que prejudicou porque o Neymar é um goleador o Neymar é quase um centroavante um ponto à direita um ponto à esquerda porque ele flutua por todas as áreas na seleção brasileira e nesse caso o Gabriel Jesus acaba ficando um pouco acuado eu acho que não nesse caso acho que o Gabriel Jesus foi mal na Copa mesmo mas cada um tem a sua opinião bem seguindo com as informações Rodrigo olha foi ontem saiu um balanço das dívidas do Comitê Olímpico Brasileiro 150 milhões de reais a entidade deve para fornecedores consumidores e ainda responde a 332 ações trabalhistas olha só no cargo de diretor chefe da Copa de 2014 quero negociar para obter verbas e encerrar as atividades em 2019 do Comitê Olímpico Rio 2016 é isso aí não é um privilégio do Rio de Janeiro não tá o problema é que o Rio de Janeiro está sem perspectiva essa é a grande diferença vários comitês olímpicos aí mundo afora tiveram prejuízo nem tão grandes assim outros tiveram lucros pequenos e o objetivo nem é esse o objetivo não é ter lucro o objetivo é funcionar e não dar prejuízo para o poder público a questão é que a perspectiva para se pagar isso é que é pequena e olha que o legado tá lá o Parque Olímpico do Rio de Janeiro tá lá mas foram poucas as arenas negociadas com name rights com maluquiel com estrutura com utilização esportiva esse é o grande problema o Rio de Janeiro passa por uma crise financeira absurda talvez jamais mas isso em sua história e aí pesa sobre qualquer oportunidade de negócio por conta da segurança quem é que vai se arriscar indo na linha amarela quem é que vai se arriscar indo na linha vermelha ou na linha amarela para atravessar para Jacarepaguá ali ou indo pela linha vermelha pela zona sul para voltar por lá é complicado as pessoas estão com medo no Rio de Janeiro então fica aí essa preocupação por parte do Comitê Olímpico Rio 2016 para tentar acertar isso daí seguindo dando algumas notas importantes aí olha só o Paulo Guerreiro está interessando muito Paulo Guerreiro deve estar encerrando agora dia 10 a sua parceria com o Flamengo se bem que o Flamengo tem uns 6 meses aí do período em que ele ficou afastado o Flamengo teria o direito de usar isso para frente no contrato mas como o Flamengo também optou pelo direito de não pagar talvez eles entrem em um acordo mas o Paulo Guerreiro interessa aí para a equipe do Internacional que está interessado aí na contratação do jogador bem é o que nós tínhamos aí viu Rodrigo a gente volta amanhã dentro da programação do Abre Astros com mais informações ah ontem o Gilson Kleiner que treinava Chapecoense foi demitido mais um técnico que caiu aí nessa balança do campeonato brasileiro grande abraço muito bem obrigado aí pelas informações a gente retorna então com os destaques do esporte amanhã dentro aqui do Abre Aspas obrigado pela sua audiência a gente encerra por aqui a edição de hoje lembrando que todo o conteúdo na íntegra você acompanha no spriomais.com.br lembrando curta nossas redes sociais né se inscreva lá no nosso canal no YouTube sempre receba notificações aí as atualizações dos programas dos vídeos de todo o conteúdo da SP Rio Mais obrigado pela audiência a gente se encontra amanhã Jornal Abre Aspas Aspas